Da Corredeira De longe vem surgindo mais poeira e caminhão Na soleira do menino, pé rachado, pé no chão E de longe vem surgindo mais poeira e caminhão Na soleira do menino, pé rachado, pé no chão Há muito tempo que eu vago na estrada, sozinho na lida e sem direção Por esse mundo eu já vi de um bocado um tanto de caso sem explicação Mas se a vida é caminho sem volta, não perco mais tempo olhando pra trás Se todo encontro já é despedida, pra dizer adeus nunca é cedo demais Foi na volta da viagem, antes de escurecer Que eu vi aquela imagem e não pude esquecer Um umbulo todo espalhado e a sombra de um ipê Um menino estirado parecia adormecer Aquele dia não sai da cabeça e cravou feito faca no meu coração Esse menino que vinha sorrindo, jazia caído, jogado no chão E hoje em dia toda vez que vejo um moleque trigueiro ganhar o seu pão Eu levo logo uma dúzia e meia e grito menino, olha o caminhão E de longe vem surgindo mais poeira e caminhão Na soleira do menino, pé rachado, pé no chão E de longe vem surgindo mais poeira e caminhão Na soleira do menino, pé rachado, pé no chão E daença, pe rachado, pé no chão E da vista E da maneira E hoje em dia ем Obrigado.